Até o dia 6 de outubro, a UFRJ abre suas portas e realiza a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema principal dessa edição é a educação ambiental. O evento reúne as mais diversas atividades, como exposições, oficinas, teatro e dança. A semana tem a intenção de explorar a curiosidade e a criatividade dos jovens e crianças e conta com a participação de instituições de todo o Brasil. A educação ambiental, o Instituto de Biologia, está mostrando o nosso ecossistema, a Mata Atlântica. Tem aula de vela, o pessoal do UFRJ Mara, a Engenharia Naval, está oferecendo aula de vela. Corrida de orientação com a Escola de Educação Física, então eles estão passeando por dentro da ilha. Muro de escalada, então tem várias atividades acontecendo lá fora. Camelástica, maculelê, capoeira. Creio que seja de muita importância para aumentar o conhecimento dos alunos, uma vez que eles são bastante carentes de conhecer a realidade, não só fora da escola, mas também práticas que possam ampliar o conhecimento deles. Fica o convite para vocês virem conhecer o hangar da UFRJ, aqui na ponta do Catalão, que é um prédio histórico super bacana. Trazer a família para conhecer um pouquinho da produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que a gente está desenvolvendo de preservação, conservação do ambiente, educação ambiental, dentre milhares de outras atividades. Aí você vem com a família no sábado, que não tem visita de escola, e aí passa aqui uma manhã e uma tarde tranquila e divertida com a gente. As atividades aqui na cidade universitária acontecem de 9 da manhã às 5 da tarde, e vão até sábado, dia 6 de outubro. Mas em várias outras localidades, como o Aterro do Flamengo e a Feira de São Cristóvão, o evento vai até domingo, dia 7.